Olha isso gente, meu Deus do céu, essa casa que eu achei aqui, cheia de escorpião, me diz aí o que que eu faço Tá doido véi, escorpião demais, olha só Olha isso gente, meu Deus do céu, essa casa que eu achei aqui, cheia de escorpião, me diz aí o que que eu faço Tá doido véi, escorpião demais, olha só Tá doido véi